Fala pessoal, então esse vídeo vai começar de uma forma um pouco diferente Hoje eu vou ter uma entrevista aqui antes de começar a música Infelizmente com um aluno, que ele é ex-usuário de cifras, tablaturas, etc E ele pediu para não ser identificado, então eu quero respeitar Queria que vocês ouvissem um pouquinho o que ele tem para falar para a gente Então, primeiro eu queria te agradecer por ter vindo Queria que você falasse para o pessoal um pouquinho da sua história Como é que foi o seu envolvimento Quando que você começou a usar cifras, ser dependente de cifras Que é uma coisa muito triste, mas infelizmente a gente tem que falar sobre isso Então eu gostaria de saber um pouquinho de você Quando que foi que você começou a usar Como que era a reação do pessoal quando sabia que você usava Como é que era isso? Então JP, é muito triste, eu não gosto muito de falar disso Mas eu comecei a usar cifras Eu tinha ali 13 para 14 anos e desde então foi muito difícil Começou de forma inocente, entrei ali no site E quando eu vi, cara, eu não conseguia mais parar É muito triste falar disso Aí depois eu comecei a usar as coisas mais pesadas Tablaturas, diminuir velocidade, vídeo Eu só fui afundando nesse mundo E foi muito difícil, eu tinha vergonha, né? Às vezes eu estava lá em público, o pessoal, né? Meus amigos me viam usando cifras, né? E eu não conseguia parar, cara Eu tentava, tentava, mas eu não conseguia Eu não sabia como, né? Eu precisava de ajuda Até que um dia, né? Um amigo me mostrou o seu vídeo E eu gostei muito das coisas que você falou lá Aquilo me tocou de verdade E eu decidi entrar para o DGP, né? E foi ali que eu encontrei ajuda E graças a Deus eu fui curado Hoje eu estou liberto desse mal aí, né? E só tenho que te agradecer, cara A cada dia é uma batalha, é um desenvolvimento Mas agora eu estou liberto disso, né? E tem muito tempo que eu estou limpo E não uso cifras Graças a você eu queria te agradecer Agradecer o DGP, né? O da Garajos Palcos, toda a galera lá E é isso aí, cara Muito obrigada aí pela oportunidade Espero que meu depoimento aí Ajude mais pessoas, né? Que sofrem desse mal, cara Mas é isso aí, valeu! Então, pessoal Esse foi o relato, né? Muito triste de um aluno Hoje, graças a Deus, ele está liberto disso Como ele mesmo falou E, bom Se você se identifica com essa história Eu sei que é difícil Às vezes é vergonhoso E eu tenho muito o que fazer para te ajudar E estou aqui para isso E, bom Infelizmente, esse ano nós vamos ter Só mais dois encontros Mais duas turmas De pessoas que querem abandonar De vez as cifras E querem curar de vez A sua tocada de violão sertanejo Então é isso aí Se você quer fazer parte Dessa turma Dessa comunidade aí Nessa Sua penúltima chance desse ano O link está aí na descrição São pouquíssimas vagas E, bom Fique agora com o vídeo Para dar uma animada aí Eu sei que foi triste esse depoimento Mas fique aí com o vídeo E não se esquece de se inscrever aqui no canal Dar o like Fazer aquela parada toda Que você já sabe Tamo junto Através desse Venho a comunicar De quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por internet de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho a comunicar De quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por internet de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Eu venho a público Eu venho a pé Obrigado.